Repertório de balançar, uma pancada de sucesso Não vá desse meu coração, que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando, aí você me liga, pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem, e é você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta com quem não presta Trocando quem presta com quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta com quem não presta Trocando quem presta com quem não presta Não vá desse meu coração, que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando, aí você me liga, pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem, e é você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta com quem não presta Trocando quem presta com quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta com quem não presta Trocando quem presta com quem não presta Eu te entreguei minha vida Confiei, descei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez que entrei a cara Você me moçou sem uma mulher de momento Enganou e ainda mais Ficou com os meus sentimentos Pra que agiu assim E mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estapada em tua cara Eu te entreguei minha vida Confiei, descei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez que entrei a cara Você me moçou sem uma mulher de momento Enganou e ainda mais Ficou com os meus sentimentos Pra que agiu assim E mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estapada em tua cara Repertorio de balança Em nome de minhas reproduções Puxa Eu sou parceiro noturno Sucesso é repertório de balança Em nome de minhas reproduções Pra cima Procurei E encontrei O meu amor Minha cara A mensagem Entendei E mostrei E quem eu sou A minha verdade Eu sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Entender Porquê Eu sem você já não dormo E nem em celular Sonho a viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo E só você E vai valer a pena Mudar essa cena Vou viver meu roteiro Amor o tempo inteiro Só você Só você Eu sou pássaro noturno E quer ser meu par E quer ser meu par Procure entender Eu sou o pássaro noturno E só você E vai valer a pena Mudar essa cena Ouvir meu roteiro Amor o tempo inteiro Só você Só você E é E é Em nome de NR Produções Pra Subiana Vamos junto meu querido Pra essa nossa chama e vem Balança no Brasil Cuida E ao pegar esse avião E deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo 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 E confesso que eu chorava E com saudade Se você Não agradece Se você Se você Mas você Nem me notava Eu só queria Te dizer Te dizer Eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Confesso que eu chorava E dou saudades de você E mais você nem me notava Eu só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Sucesso nosso no repertório Que balança A vista que não está chegando Puxa Sentado no sofá Eu lembrei de você e começo a chorar Meu coração tá indeciso Entriu em si, só deixa o tempo levar Agora já não sei mais o que faço Agora você não tá mais em meus braços Agora só o tempo vai falar Eu vou cuidar de mim Mas com você eu sempre vou estar Meu coração tá dividido Entre eu e nós Meu coração tá indeciso Entre eu e nós Meu coração tá dividido Entre eu e nós Meu coração tá indeciso Entre eu e nós Sei que ainda é indeciso E nós Se é pra falar de amor A gente fala E aqui sentado no sofá Eu lembrei de você e começo a chorar Meu coração tá indeciso Entriu em si, só deixa o tempo levar Agora já não sei mais o que faço Agora você não tá mais em meus braços Agora só o tempo vai falar Eu vou cuidar de mim Mas com você eu sempre vou estar Meu coração tá dividido Entre eu e nós Meu coração tá indeciso Entre eu e nós Meu coração tá dividido Entre eu e nós Meu coração tá dividido Entre eu e nós Se é que ainda é indeciso E nós Uma carreta de sucesso Um repertório que balança Chega aí, Padinho Segura, vem Coisa É paulema Bora atualizar Isso é Paulo Lima O repertório que balança Simbora Lá vem meu rosto Minha vida é de boa Não preciso de muito pra ser felizão Vem Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças E o leite das crianças E o leite das crianças E o resta é só fé Só fé Só fé Só fé O resta é só fé Só fé Só fé Sucesso, Abrelo Um repertório que balança Uma pancada, meu filho Escuta aí Lá vem meu rosto Nas aguas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão E Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Me beijou nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas são de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser felizão Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças E o modus da mulher E o resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Mas eu preciso do dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças E o modus da mulher E o resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé A vista que nós tá mais quente Ponto de foguete Cheguei Vem Cé Paulo é um repertório de balança Chegando pra todo o Brasil Coitadude Vem Vem É Paulo Lema Em nome de minha reprodução escudimos Coitadude Sucesso é pra quem gosta de tomar cachaça Tempera Tamo chegando Pra cima Minha negra serena Eu nunca pude lhe dizer Também jamais se perguntou E de onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Já passou O que importa é saber Para onde vou Minha negra senhoreta O que eu tenho é quase nada Só tenho o sol como amigo E traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça no canto da serra Será nosso abrigo E traz o que é seu Vem correndo Vem morar comigo Pra cima Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra soz de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhoreta Vem morar comigo Doce mega senhoreta Vem morar comigo Nega senhoreta Vem morar comigo Vem Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra soz de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhoreta Vem morar comigo Doce mega senhoreta Vem morar comigo Mega senhoreta Vem morar comigo Vem O repertório que balança Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Alguém melhor Alguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só E tem gente demais do mundo Pra você se achar afoda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Eu tentei ser seu Atrás do meu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Esquecer 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 De graça ou pagando É um repertório É um repertório que balança E ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Alguém melhor Oh, 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 oh Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só E tem gente demais do mundo Pra você se achar afoda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu E aqui seu Então sonado Te ouve agora Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair Atrás do meu te amo De graça ou pagando Oh, oh, oh Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair Oh, atrás do meu te amo De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esquecer De graça ou pagando Se é sucesso Tá nossa playlist Catuca, amigo Vem Em nome das minhas produções Cheguei Cepa Lima O repertório Que balança Segura, vi E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai virar a sua boca Vai perder um beijo E tá com medo Tirando a boca Tirando a boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento Dos carinhos que a gente fez Balança E vai rolando o sentimento 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 O movimento E dos carinhos que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento E vai rolando o sentimento E vai rolando o sentimento E dos carinhos que a gente fez Balança, meu filho Uma pancada de sucesso Segura O repertório que balança É Paulo Lima, moral Respeita a firma que é diferente Vem Nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só E sem o meu xadó Fico triste se ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a via, do dia Peça, farra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Me apaixonado Eu tô querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez e outra vez Vem Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não quero ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não quero ser feliz sem meu xadó É o repertório que balança Em nome de minhas produções Cheguei Tudinha Simbora Nada de harém Só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xadó Fico triste se ela não vem Eu fico perturbado Bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que a dia, do dia, festa, farra Todo dia Já minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Me apaixonado Eu tô querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez e outra vez Da cima e vem Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não quero ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não quero ser feliz sem meu xadó É Paulo Lima, chame, vem O repertório que balança tá chegando, meu filho É pra tomar cachaça, coida Diferente e não misturado Você é assim, sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, vejo amanhecer Até quando eu me deito E eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o teu amor E a gente dança, e a gente cantar E a gente não se cansa De ser criança, e a gente brincar Na nossa velha infância Meu sonho, seu clarão Me guiam dentro da escuridão Meu risco é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o teu amor Você é assim, sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Eu penso em você, vejo amanhecer Até quando eu me deito Meus olhos, seu clarão Me guiam dentro da escuridão Meu risco é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o teu amor E a gente cantar E a gente dança, e a gente não se cansa De ser criança, e a gente brincar Na nossa velha infância Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o teu amor Você é assim, sonho pra mim Você é assim Você é assim O repertório que balança Pancada, filho Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada E massa de tem Moindo de vaquejada E foi no chão Com a mulher que essa sessão de paredão Pode chamar que tem E curtição Pegaram só com a mão Isso é festa do interior E foi no chão Com a mulher que essa sessão de paredão Pode chamar que tem E curtição Pegaram só com a mão Isso é festa do interior Chama as bichinhas E vai rolar esquenta no posto de gasolina E cerveja gelada E massa de tem Moindo de vaquejada E foi no chão Com a mulher que essa sessão de paredão Pode chamar que tem E curtição Pegaram só com a mão Isso é festa do interior E foi no chão Com a mulher que essa sessão de paredão Pode chamar que tem E curtição Pegaram só com a mão Isso é festa do interior Em nome de Minha Produções Bracinho, mambo, gira Baredão, três irmãos Baredão, do tsunami Pensado Paraíba Tamo junto Simbora Oi